Música Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o mestre Spider, diretamente do canal Hora Vaga, porque se está com o Hora Vaga, mano Miquel... Já no canal certo! O mano Miquel sai de dentro do banheiro agora... O que é isso, velho? Olha, gente, que bonitinho! Caraca, velho, deu uma desordaria em tu hoje, viu? Ó, tá dando uns bugs aqui... Galera, seja bem-vindo... Sai do meio, velho... Seja bem-vindo, galera, a mais uma série do canal! É o Minecraft Super Mods! É isso, mano, meu, meu! É isso aí, galera! Bom, pessoal, antes de mais de novo, nós estamos usando aqui... Dois mods básicos, certo? Que nós vamos usar em todas as séries. O primeiro mod é o mod... Como é o mod que tem esses móveis, essas cortinas, ô mano Miquel? Cara, o mod é o Furniture Mode, galera! Então, Furniture Mode, mano! Então, aqui nós construímos nossa casa, certo? Isso aqui não é nossa casa natural. A maioria da parte foi eu construí. Mas e a nossa casa estilo casa youtuber, beleza? A maioria da parte foi eu construí. Aqui é onde a gente grava, né? É mentira! Furniture! Furniture! E eu vou mostrar pra vocês aqui, as... Vou mostrar pra vocês aqui, galera! Então, a cozinha. Olha só! Aqui, muito da hora! Ó, mano, Miquel! Tu deixou um comer aqui, do lado de fora! Vai apodrecer! É o momento! Olha, Miguel! Sentadinho na cadeira, gente! Não! Aí não faz nada disso, não! Boa, tá! geladeira liquidificador e tem aqui um biscoitinho no ponte um biscoitinho no ponte um micro ônibus bem legal a torradeira liquidificador fogão e pia perto de cara mal projetado isso aí é por isso então fogão do lado da pia lá dentro do fogão e ferruja tudo que vai limpar essa merda aí aqui galera a mesa minha sala de janta que a sala a sala de estoura eu vou assistir aqui um pouquinho da licença opa deixa eu sentar no celular nossa o rimeu velho poxa mano tá passando o rimeu velho não quero mais essa é a forma do canal essa televisão é bosta sai como é que sai aqui eu sou pai da chipe bom então nossa casa e como é natal cara feliz natal aí pra você eu vou dar um presente ao mano miguel eu tô pegando um presente deixa eu fazer um presente aqui não pega mano miguel pega o seu aí te dê um presente tem o que não sei não tem nada aqui é só um presente velho é um presente não mas eu vou colocar cara mas agora vou mostrar pra vocês os shaders né isso mano miguel ó ó a minha sombra aí ó a minha sombra da hora aí ó olha como é a nossa casa tá um banhozinho ali do lado não sei porquê mas tudo bem gente olha só que o que eu me encontrei o seu presente como é um toleta e bosta quer ver não vou fechar a porta que eu quero que você abra agora que vou apertar a campanha que é é um banhozinho aí no chão vai vão�도 o ué tá aqui seu presente ó a quebra que quebra o que é isso a monta de lixa aí pra bola cara lendo velho vamos lá galera vai conseguiu um presente natal de mano miguel beleza olha só vou mostrar que a minha casa galera o banheiro tá bugado Isso foi da peidada do Mano Miguel lá, ó. Acabou tudo. Gente, olha só como fica ligado com os shaders, mano. E olha que a gente não tá usando os shaders mais potentes. O banho de chuva! Porque bugou os mods, beleza? Ó, preste atenção nas árvores, gente. Elas se mexem. Eu também tô com shaders, tá, galera? Meu computador não é fraco, não. É, o Mano Miguel também está de shaders. Ó, a água se mexe. Ó, a piscina da água se mexe. No meu água não se mexe, que bom. Olha, eu vou aqui na vilinha. Não, não vou na vila agora, não. Galera, é o seguinte. Como que a série vai funcionar, Mano Miguel? Você sabe me dizer? Não sei. Vou aqui pro teto da casa. Ó, Mano Miguel, a gente não colocou uma escada, alguma forma de vir pra cá pro teto da casa. É porque tu é esburro, Mano. Depois tu tem que colocar. Ah, você não mostrou a coisa melhor do mundo. O quê? Aqui no quintal. Olha aqui, ó. Ah, gente, verdade. O jumentinho gameplay tá na área, hein? Uou! Isso! O jumentinho gameplay, eu posso ir com você, Mano Miguel? Não. Sério, só você pode. Por quê? Porque sim. Se quiser montar nele, agora já que eu sei. Ah, gente, os shaders deixam tudo mais bonito, velho. Vamos ver se as flores aqui se mexem também. Mas tem uma coisa melhor do que melha. Se mexe vermelha. Tem uma coisa melhor do que... Bom, pera aí, pera aí, Mano Miguel. Não faz nada agora, não. Galera, é o seguinte. Como que vai funcionar a nossa série Minecraft Super Mods? Claro que é com mods. E claro que os mods de hoje não serão só esses mods aí das poltronas, da casa, dos enfeitos da casa. E os shaders, beleza? Todo episódio novo, a gente vai trazer um mod diferente, tranquilo? E o mod de hoje que a gente trouxe, como é o nome do mod, Mano Miguel? É o MCL. MCL, que vai viadar, mano. E olha só o que adiciona no Minecraft, galera. Não, beleza. Eu vou aqui dar uma voltinha já. Tá tipo invisível, você tá vendo? É, não. Sai daqui, ô velho. Aí, entra aí. Deixa, eu posso ir atrás. Olha, eu tô atrás. Sério, pera aí. Pai. Que dó. Como que sobe isso aqui, velho? Aí, eu tô subindo. A gente vai se perder na casa, pai. Maravilha, tu caiu. A gente vai se perder na casa, mano. Vamos dar spawnponte aqui, Ju, mano. Atira, como que atira? Nossa, vai explodir o mar. Pronto, aí, mas spawnponte. Deixa eu ver se tá dando certo. Aí, ó. Boa, galera. Isso aqui primeiro eu já tinha. Mano Miguel, pega outra coisa aí pra galera ver. Pera aí, você pegou a mesma coisa que eu peguei? Pô, você pegou a mesma coisa que eu peguei, filha da mãe. Tá ficando de noite. O cara veio do nada. O cara veio do nada. O cara veio do nada. Meu pai, você vai matar o Jumeirinho. Como que pousa? É só apertar S, Jumeirinho. S? Sim. Ah, é? Sai do meio, eu tô matando todo mundo, gente. Mano, você... Esse Jumeirinho... Aê, parou. Aê. Destrua essa merda aqui. Ah, foi de dia aí, mano Miguel. É porque destruiu, velho. Deixa essa merda aí. Aqui, o primeiro, né? Ah, vamos ver outra pessoa. Não, deixa eu mostrar. Mano Miguel, olha, olha pra cá. Nossa, velho. Esse aqui é o Jardim Partacular. Espera, eu posso ir também? Não sei, pera aí. Agora a minha vez vai te jogar. Não. Pera, Mano Miguel, deixa eu ir com você. Só dá pra um, hein? Valeu! Não! Mano Miguel! Vou jogar o homem em você, hein? Olha lá, galera. Olha o Mano Miguel, tá decolando agora. Este lado. Que isso, velho? Caiu de bico. Esclodiu! Nossa, velho. Não, agora a minha vez. Vou escolher outra coisa, hein? Meu Deus do céu. Tem um monte de bosta aqui. Eu não sei o que eu escolho. Ah, esse aqui, gente. Vem cá, escolhe um carro, Vespai. Não, eu escolhi aqui um lixo. Nossa, parece que tá vendo? Não, acho que eu não escolhi a poltrona certa. Como que faz pra escolher a poltrona certa? Ah, TP, Mestre Spudder. Não, mano. Tá bom, o quê? Não, como que muda aqui, velho? É só pra andar aqui, ó. Vamos voar! Vai, Mano Miguel. Vai, vai, voa. Peraí, isso é um helicóptero no avião. Eu tô escutando a zoada, hein? Isso é um helicóptero no avião. Acho que é um helicóptero. Tá voando, gente. Tá voando, gente. Sai, gente. Olha só, galera. Que massa! Esse helicóptero vai acabar em cima da... Nossa, velho. Eu vou tirar desse mod, gente. Galera, todos os mods vão estar na descrição da... Vai, Mano Miguel. Tá parando? Olha só, galera. Que massa! Ele tá acelerando. O negócio tá parando. Tá parando? Parou! Acelama, Mano Miguel. Acelama! Mentira! Corre. Depois que eu saí, quer saber mais não. Ah, tem dois ovos já, velho. Tô atirando as galinhas aqui. Então, tira o número das urnas. Vai, 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 vai. Ah, meu espalho, vem cá, ó. Mostra a galera desse aqui, ó. Vem cá na... Atrás aqui do avião, vem ver. Calma, calma. Deixa eu... Vamos lá, galera. Vamos ver esse aqui. Cadê? Ah, esse aqui é um helicóptero de carga, velho. Olha, dá pra ir um monte de gente aqui, velho. Eu sei, tá aqui. Ó, Mano Miguel, eu tô te vendo, velho. Toma roupa aí na tua cara, velho. Não sei, velho. Vou quebrar essa viola. Aperta o quê pra montar de poltrona? Assim, ó. Ah, seu lixo. Vamos lá, vamos testar outra coisa, Mano Miguel. Eu já sei. Vai, eu pego um, tu pega outro, velho. Vou testar um camaro aqui. Boa, eu vou pegar esse jatinho aqui, ó. Mas vai dar pra mim. Vai, eu quero entrar aqui, ó. Vai. Vai, desgraça. É? Ah, que bilz é? Dá pra... Dá pra dois. Cadê? Dá. Isso aí é o quê, Mano Miguel? O que é? Quem entra nesse avião? Eu sei lá. Quem quer entrar nesse avião? Opa. Eu... Pra mim, quem entrar? Deixa eu ver. Eu tô apertando o lugar que eu vou entrar. Aí, entra aí. Vai, Mano Miguel. Tu já tá aí? Dá pra entrar. Volta aqui. Sobe! Sobe! Caramba! Meu Deus do céu! Mas fora o curado, você vai bater na casa! Nossa, é muito tirado, gente! Tchau! Eu tô te vendo se no carrinho se desse pra atirar, hein, Mano Miguel? Dá, velho! O pé tá aí! Vamos lá, galera! Vamos lá! Vamos tentar matar o camaro do Mano Miguel lá. Você tá aí atrás, hein? Mano, você tá vendo? Põe! Vai! Tá mentindo em mim, maldito! Mano, você vai bater na casa, vai destruir todo mundo. Ah, meu Deus do céu! Venha lá, cara! Eu matei o cavalo, velho! Vixe, o cavalo. Ele só quer sobreviver. Lá vem o demônio! Era pra você explodir! Homem, pausa essa vida, demônio! Vamos lá, galera! Vou pausar aqui, vou pausar, quer dizer... Pausa! Homem de um bicho vai parar hoje, não? Pera aí, velho! Oh, não! Já cansei, já! Parei, parei! Olá, porcos! Olá, jumentos! Vamos lá, galera! Além dos jatos, esse mod também tem um monte de carro... Tem um monte de armas também, né, mano Miguel? Já também! Cadê os carros? Na verdade, o carro tá aqui, ó! Vem cá pra casa! Vai, mano Miguel! Mostra os carros pra gente, pera! Vou colocar todos, hein! Vamos lá, galera! Vamos ver os carros agora com o mano Miguel! Espero que vocês tenham gostado também da nossa casa de youtuber, beleza? Bom, aqui é um camaro... Não, na verdade, esse daqui não é um camaro, eu disse que era um camaro, mas não é não! Ó, ó, é bem realista! Ah, esse aqui é o... Pera aí, tem mais, tem mais! Mantejada! Pera aí, meu pai! Ô, eu tô pegando, velho! Ui! Pera aí, eu vou estar sozinha! Pera aí, eu vou estar sozinha! Fala aí, na casa de youtuber, cara, aquela pista lá! Isso aí, eu não tô conseguindo, eu gosto de carro... Escalamento... O carro foi sozinho, velho! O que mais? Aí estão os carros, galera! Tem carro de polícia, tem carro... Tem um monte de carro, velho! Vocês têm um mod aí pra vocês brincarem mesmo! Mãe Miguel, vou mostrar as armas agora pra gente... Ó, dá pra fazer um trenzinho, velho! Ó, mano Miguel! Olha, velho! É! Ah, tá! O que eu faço com a sua pista aqui? Nossa! Agora olha a merda de cê, velho! Como é que a gente vai destruir essa bolsa aqui, ó! Caraca, eu tô quebrando tudo e não destrói! Como que destrói, mano Miguel? Não sei, velho! Não tem um local exato! Aí, tapa tudo, vai! Depois de 50, velho! Ah, bom! Ou seja, dá pra você fazer um ferrorano aí! Tapa aí esses outros buracos! O que mais? Vamos ver esse aqui, ó! Olha! Não tem só... Já vejo? Nossa! Nossa, meu amigo Miguel! Olha o buraco aqui, mano! Nossa, gente! Isso é muito tirado! O cara deu um tiro do jumento aqui, ó! Não tem... Galera, ele também! Olha só o que que tem! Nossa, tem barcos também, galera! Tem um jet ski aqui, vamos lá! Ou seja, galera, esse mod... Vamos lá, vamos pra piscina! Vai, vamos pra lá! Vamos pra piscina agora, galera! Vamos pra piscina! Galera, se vocês não perceberem, esse daqui é um HV, tá? A piscina em forma de... Olha a piscina! Não, vou mostrar a piscina aqui! Não, ficou bem proporcional, velho! Muito mal! Isso que é da piscina é muito... Ó, a piscina é o HV do Hora Vaga, beleza, galera? Vai, mas pá, monta isso! Ó, a gente não é rico normal, não, velho! Vai, deixa eu comer um lugar, velho! Vai! Vai! Anda! Olha o que eu... Que massa, velho! Que massa, velho! Que massa, velho! Não! Esse lixo! Não dá pra... Deixa eu ter isso, então! Vai, vai, vai! Não, você vai sair da piscina! Olha a lancha, velho! Tá bom, deixa a lancha aí! Cara, é muito, mas é muito... Ah! Olha a água com o shader... Não faz isso, porque não tem isso aqui também! Vale! Nossa, ele tem barco de guerra! Barco de guerra! Barco de guerra! Que mais? Tem armas, tem... Isso aí, escuro também tem um gancho! Nossa, não tem que não! Ah, os helicópteros, a gente não mostrou... Não, mostramos sim! Ó, mano, tem tudo isso aí, galera! Tem tudo isso aí! O tempo já... Não, não, mano, vingão! Tá lento aí! Você viu? O que faz? PEM, PEM! Eu não fiz o lugar, mas... PEM! Ó, mano, Miguel, tu não atira não, que é a nossa casa aí! Como é que isso aí, PENG? Aí, foi... Não, tá bom, vamos acabar, galera! Não, vamos atirar aí, mano! Galera, e no próximo vídeo dessa série... Meu Deus do céu, onde você atirou, mano, Miguel? PEM! PEM! Que que é isso, mano? É um tolo, né? Bom, galera, espero que vocês tenham curtido o primeiro episódio dessa série! Eita, pra eu não quebrei a porta! Véio, eu encontrei o melhor jato do mundo! Espera, galera, espera que eu baguncei tudo aqui! Galera, o melhor jato do mundo é esse daqui, ó! Mano, olha o tanto de coisa! Vai, mano, Miguel, vai! Nossa, escureceu tudo de uma vez! Tem um anel aqui! Vai, velho! Espera aí, mano, que esse daqui é o melhor negócio que tem, ó! Vai! Olha isso! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Vou perder a minha casa, velho! Onde que tá a casa, gente? Ai, meu Deus! Que diabo é isso? Mano, Miguel! Eu não sei, não! Tchau! Vamos assistir o avião caindo! Olha, cara! Tá sendo o nosso carro! Ó, o meu Miguel foi atrás! Ele sumiu! É a nossa casa, velho! Ah, tô vendo os carros ali! Vamos lá, galera! Bom, galera, espero que vocês tenham curtido! Esse é o primeiro episódio da série Minecraft Super Mods! Lembrando que todos os mods vão estar aí na descrição do vídeo! Eles falam de uma negócio que não tá andando! Eu espero que vocês curtam! Ó, isso aí é bom pra tá dentro da piscina, esse almoço! É, eu vou colocar lá! Certo, galera! Se despede aí, ô meu Miguel! Então é isso, galera! Deixa o like no vídeo, velho! E se vocês não apoiam essa série, mano! Se inscreve no canal e deixa o like! É isso aí, galera! Muito obrigado por tudo! Valeu! E até a próxima! Todos os mods estão na descrição! Espero que vocês tenham curtido! E se curtiu, vamos bater meta de 25 likes, galera! Beleza? Por cada episódio dessa série, 25 likes! Pra gente sempre estar trazendo pra vocês! E novos mods, sugestões de mods! Beleza? Até a próxima, galera! E fui! Fui! Fui!